Bom pessoal, a forma mais fácil de derrotar o Gilbo Oniwa basicamente é utilizando a ferramenta da bombinha, né? Firecracker, que eu já mostrei pra vocês como pegar em outro vídeo aqui da nossa playlist de dicas de Sekiro. Se você não viu, dê uma olhadinha. Mas eu tentei fazer ele também sem pegar as bombinhas, já que muita gente às vezes pode encontrar com ele sem ter encontrado ainda as bombinhas, já que elas ficam meio escondidas pra comprar, né? E basicamente é totalmente possível você vencê-lo também sem que você utilize a ferramenta prostética. Eu utilizei basicamente a estratégia de ficar próximo a ele. Você vai sempre apertando a defesa do lado esquerdo, né? O L ou o L1, depende aí do controle que você está usando. Vai tentando pegar o time dos ataques dele, mas sempre mantendo a defesa erguida, com a arma ali posicionada. E, na medida do possível, tentando calcular o time dos golpes dele pra pegar o parry e ir aumentando ali a barra de forma que, se você continuar mantendo esse ritmo, sempre fazendo os parrys, vai ficando vermelho. E aí, chega o ponto que você consegue quebrar a defesa dele e fazer um golpe mortal. Basicamente, a estratégia que eu utilizei foi essa. Eu acho que eu morri umas 3, 4 vezes até conseguir fazer certinho, mas foi totalmente possível. Mas, é claro, esse não é o método mais fácil. O método mais fácil ainda é você pegando as bombinhas. Pois, quando você joga a bombinha, basicamente o cavalo se assusta e te dá uma janela enorme de tempo pra você ganhar hits aí gratuitamente, tá bom? Então, fique sempre atento também. Quando aparecer um triângulo em cima da cabeça dele verdinho, é uma oportunidade de usar o grappling. Com esse salto, você ganha alguns hits aí adicionais também. Só não abuse, que você pode acabar tomando um hit inesperado, se você abusar ali no momento que você usa o grappling. Mas, é uma ótima janela de ataque também, ok? Esse foi o vídeo de dicas. Eu vou deixar a batalha aí completinha pra vocês. Não deixe também de deixar a sua avaliação, se essa playlist de dicas está te ajudando. Se puder deixar aí um comentário também, eu agradeço demais. Caso você queira conferir os meus demais canais no YouTube, tem um link aí na descrição. Que é o Linktree, com os links certinhos. E eu deixo aí outras recomendações pra você. Então, não deixe de conferir a descrição. Fiquem ligados aí que eu estarei postando dicas para outros chefes e mini-chefes também, beleza? Então, é isso meus amigos. Fiquem aí com o restinho da batalha. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tamo junto. Fiquem aí com o restinho da batalha. Fiquem aí com o restinho da batalha. Fiquem aí com o restinho da batalha. Legenda Adriana Zanotto